E atenção estudantes, começaram hoje as inscrições para o ProUni, o programa de bolsas do governo federal. Alunos que querem concorrer a uma bolsa de estudos em faculdades particulares, tem até o dia 29 para se cadastrar. O sonho de poder cursar o ensino superior, diante da situação financeira de muitos brasileiros, parece mesmo um desejo distante. Mas para mais de 174 mil estudantes do país, pode se tornar realidade. O ProUni, programa Universidade para Todos do governo federal, oferece bolsas de estudo para alunos que tiveram nota mínima de 450 pontos no Enem e nota superior a zero na redação. Seis anos atrás, Paulo foi um desses candidatos e conseguiu concluir a faculdade de jornalismo com 50% de bolsa. Terminando o ensino médio e já tendo na cabeça o que eu gostaria de cursar, eu não haveria condições de pagar o valor integral da faculdade. Eu tinha outras prioridades também na minha vida. Então a bolsa possibilitou com que eu concretizasse esse grande sonho que era cursar o ensino superior. Somente no estado de São Paulo serão ofertadas 35 mil vagas. As inscrições iniciam hoje e terminam no próximo dia 29. Daniele veio do Mato Grosso do Sul para estudar em Rio Preto. Está fazendo o cursinho e vai fazer a inscrição do ProUni. Desempregada, a bolsa oferecida pelo programa é a única forma para ela fazer a faculdade de psicologia. É muito mais difícil, né? Por condições financeiras e também é um pouco difícil manter entre faculdade e trabalho, porque às vezes você trabalha no robô do seu tempo de estudar. Responsável pelo programa nesta faculdade em Rio Preto, Élida já presenciou a emoção de muitos alunos que conseguiram uma bolsa pelo programa. Tem cursos aí que chegam próximo de dois mil reais e um assalariado jamais teria condições de fazer uma faculdade. Então normalmente os pais, a família vem, presenciam esse momento e saem aqui felizes, porque o aluno terá oportunidade de estudar aí quatro, cinco anos de forma gratuita. Ela ressalta a importância dos alunos ficarem atentos aos prazos de inscrição que começam hoje. É de responsabilidade do aluno acompanhar todo o resultado. O resultado deve sair possivelmente no dia 2 e o aluno terá do período de 2 a 10 para comparecer nas instituições. É isso aí, olha, outras informações sobre o ProUni você encontra no nosso portal de notícias, sbtinterior.com.